Aba, Aba, The History em Tupã. O maior concerto da América Latina, dia vinte e oito de setembro, no Portal das Estrelas, com seus maiores sucessos. E mais, DJ Ricardo Costa, com lounge e flashback, setenta, oitenta e noventa. Pontos de vendas, Carazawa, Posto Estrela e no Portal. Informações, catorze, nove, nove, meia, zero, quatro, cinco, oito, cinco, sete. Aba, The History, realização, Arte VIP, apoio, Rádio Cidade, Revivendo, Dernival Manfio, Tupã City, Tupãense Notícia e Divulga Tupã.